No episódio de hoje vamos mostrar como lixar uma pedra em cima de outra pedra. Nivelar pedra fica melhor, Luciano. Roda o VT. Olá, eu sou o Leandro. E eu sou o Luciano. E você está no canal Empoeirados, onde você aprende a marcenaria de forma fácil e divertida. Hoje, Luciano, nós vamos falar sobre nivelamento de pedras, que é muito importante para quem precisa afiar sempre instrumentos de corte. Legal. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de comentar e compartilhar esse conteúdo. Também dá o joinha para a gente, que isso ajuda a divulgar o canal. Se você não é inscrito, clica no botão aqui embaixo para inscrever-se e ativa o sininho para ser informado de novos vídeos legais como esse, Luciano. Bacana. Pessoal, é o seguinte, às vezes você vai afiar um formão, alguma faca, alguma coisa assim, a sua pedra está toda torta, toda meio estranha, né? Exatamente. Dá uma olhada nessa aqui. Por exemplo, como essa aqui, não sei se está para ver muito no vídeo, mas ela está assim. Está parecendo uma rampa de skate, um mini halfpipe aqui, ó. E a pedra não pode ficar assim, não pode. Ela tem que ficar sempre retinha, porque senão você vai afiar a sua lâmina de formão numa pedra dessa, a lâmina também vai pegar o formato da pedra. Aí não fica legal, né? Não vai ficar legal, né? Então, para isso, você precisa ter uma pedra niveladora, ó. Muito bem, aprendeu. Uma pedra niveladora que trabalha também molhada com as pedras de afiar. Legal. Certo? Então, aqui, essa minha pedra já estava lá em casa há muito tempo, toda côncava. Eu trouxe aqui hoje e nivelei ela inteirinha, certo? Então, ela ficou com as duas superfícies já retinhas, niveladas, pronta para afiar faca novamente. E aí, vocês vão ver agora, no detalhe, Luciano, vamos lá, como vai arroz e feijão nesse troço. Vai, crossfit raiz. Então, bora lá. Primeira regra, as pedras trabalham molhada. Então, por pelo menos 5 a 10 minutos, vocês têm que deixar elas submersas para que elas fiquem bem molhadas mesmo, tá? A gente vai pegar a pedra aqui, niveladora, que é essa pedra maior zona. Ela tem esses frisos justamente para aliviar, né, o grão, todo aquele pó que fica, tá? E vamos pegar a pedra que a gente quer nivelar. No caso, eu vou pegar essa pedra aqui, que ela está bem desnivelada, ó. Essa pedra, se vocês olharem aí no vídeo, vocês vão perceber que ela está côncava, tá? A gente vai deixá-la plana. Para a gente acompanhar o desbaste que está acontecendo na pedra, a gente faz uns riscos na pedra aqui, ó. Que a gente vai desbastar, para a gente acompanhar o que está acontecendo, para ver se a pedra niveladora está pegando ali ou não, tá? Então, eu fazendo isso, ó, viro de ponta cabeça, sempre bem molhada a pedra, tá? E eu vou fazer o movimento aqui, ocupando toda a área da pedra, porque senão a gente vai criar um círculo vicioso. Eu vou acabar afundando a pedra niveladora também. É mais difícil acontecer, mas pode acontecer, porque essa pedra aqui é mais dura do que as pedras de afiação. Então, a gente vai ocupar, ó, tá vendo que ela está até meio balançando aqui. Então, a nossa intenção é deixá-la bem plana. E para isso, eu vou fazer toda a superfície da pedra, ó. Ela já está menos bamba aqui, ó. E a gente vai acompanhar, então, desse lado aqui, ó. A gente está vendo só os riscos que a gente fez, que está aqui no meio, que é justamente onde está a côncava, né? E aqui, as pontas dela começaram a já sumir. Então, se você quiser continuar acompanhando esses detalhes aqui, você traça de novo as linhas aqui, ó. Isso é só para a gente ter uma referência, não é necessário fazer isso, tá? Mas é só para ficar mais claro o que está acontecendo aqui na pedra. Tá? Então, agora a gente vai continuar aqui. Aplausos 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 Teoricamente, é para estar pronto, então, ó. Apertando a pedra aqui, a gente já vê que ela não fica mais bamba sobre a pedra niveladora. Significa que a gente deixou a superfície bem plana, tá? Então, aqui eu vou, só para a conferência, não precisa fazer isso. Só para a conferência a gente vai riscar de novo aqui, ó. E passar novamente aqui. Aplausos Percebam que agora ela está sumindo por igual, não fica mais nenhuma área arriscada. A gente retificou um lado da pedra, agora só falta retificar o outro lado da pedra e o procedimento é o mesmo. Perceba que ela já começou a gastar aqui e aqui. O meio ainda nem chegou. Então, a gente continua fazendo isso. Sempre molhando a pedra também, para ajudar no trabalho. Sempre utilizando toda a superfície da pedra. Ainda tenho aqui e aqui. Começou a pegar o outro lado da pedra. Já aqui o canto, aqui ainda tem. A gente já fez aqui todo o desbaste, né? O nivelamento da pedra. Saiu todo o risco, só que eu tenho uma área aqui, ó. Que ela persiste e não está saindo. Vai ficando mais difícil mesmo, porque assim, eu tenho que desbastar toda a pedra para ir afundando essa parte que está mais funda. Então, essa pedra está crítica. O que eu tenho que fazer? Eu posso também agilizar esse desbaste com uma lixa grossa. Como essa aqui, ó. Uma lixa d'água 36, por exemplo. Eu posso enrolar essa pedra aqui na lixa d'água. E usar essa lixa como base para a minha pedra, só para poder chegar mais rápido nesse miolinho, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, consegui finalmente chegar no fim, tá vendo? Não tem mais. E só então para afinar, vamos dizer assim, para deixar um pouco melhor a superfície, vou voltar na pedra aqui, ó. E vou dar a passada final. Agora nós temos uma pedra perfeitamente nivelada, pronta para afiação. Vocês viram aí, né, pessoal? Tem que ter um pouco de paciência, né? E seguir aquele detalhe dos riscos que o Leandro mostrou ali, é importante para você saber como é que está o estado da pedra. Se não, você não sabe o que está acontecendo ali. É bom você fazer uma referência para ver onde para, né? Ou onde ainda resta para você desbastar. É um processo que, de uma forma mais cansa, cansa mesmo, mas faz parte do processo de manutenção das suas pedras de afiação, tá? Isso é importante para manter sempre a pedra plana e suas ferramentas também sempre com o ângulo correto de afiação. Exato. Então, assim, você não joga a sua pedra, ah, entortou, ficou tudo desse jeito, né, côncava, convexo, sei lá, você compra uma pedra niveladora para você não jogar fora a sua pedra. Sim. E agora nós, da River Tools, temos essa pedra niveladora, que é uma pedra de valor muito acessível, né, Sérgio? Legal, muito bacana. E excelente qualidade porque ela é muito dura. Então, você consegue desbastar a maioria das pedras que trabalham molhada como essas aqui que nós temos em mãos. Bacana. Uma outra opção, pessoal, é você, como o Leandro mostrou no vídeo, né, você usar essa lixa d'água aqui, essa aqui que eu tenho em mãos é de 36. Vocês têm abaixo disso? Tem abaixo disso, Leandro? Eu acho que sim, mas... É, mas assim, a 36 já é suficiente para te ajudar na hora que você está ali, né, um tempinho mais ou menos, você pega essa lixa aqui, coloca, faz o nivelamento, como o Leandro mostrou, de preferência numa parte plana, reta, tá? Isso, exatamente. E depois você volta novamente para a pedra niveladora e daí vai ser fácil, né? Para limpar a superfície da pedra, né? Porque, assim, ah, por que eu não vou usar só a lixa, então, no processo? Porque a lixa, ela risca a superfície da pedra, tá, gente? Isso, é. Então, dependendo da qualidade de lixa que você vai usar, ela vai riscar. Esses riscos são menos prejudiciais do que os sulcos que ficam, aquela concavidade, tá? Exato. Na pedra, mas assim, se você fizer o trabalho na pedra niveladora, a sua pedra de afiar vai ficar muito melhor e muito mais reta. É, porque se você pegar uma lixa dessa, que no vídeo não dá para mostrar, mas realmente o grão é grande, né? É grande. É o que faz esse risco na pedra, tá? É, se for fazer isso com lixa d'água, usa uma lixa d'água de qualidade, tá? Não vai pegar mais barata, não. Pega uma grão T36, mas de qualidade. Ela solta tudo, né? É, não. Essa aqui, por exemplo, é Bosch, é uma lixa muito boa. Compra aquelas lixas que já são reconhecidas no mercado como sendo lixas boas, lixas d'água boa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. deixe realmente sempre a sua pedra nivelada com a pedra niveladora para você caprichar, né? Muito bom. Importante isso que o Luciano falou. Sempre que você afiou um instrumento na sua pedra, o ideal é que você já dê aquela nivelada na pedra depois da afiação para guardar ela sempre retinha. Não deixe chegar nesse estado, né? O Leandro deixou chegar, né? Mas isso aqui eu afio faca nela, então tudo bem. Mas é isso aí, muito obrigado pela audiência de todos, né, Luciano? É isso aí, pela paciência e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.